Sheila, explica pra gente o que seria a doença celíaca. Olha, a doença celíaca é uma doença muito séria, porque, vejam só, de cada 200 brasileiros, um tem a doença celíaca. E ela não escolhe a idade, então a pessoa pode ser bebezinho, pode ser criança, pode ser adolescente, adulto ou idoso. Então, assim, não tem uma idade específica pra ter a doença celíaca. O que ela seria em termos simples? Doença celíaca se caracteriza pela intolerância ao glúten. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade de absorção do glúten, então ela tem a doença celíaca. O que seria o glúten, então? Seria a proteína que nós temos no trigo, na cevada, no malte e na farinha de centeio. Então, você veja bem, todas essas coisas são na matéria-prima da pasta, das massas, né, dos pães e das cervejas. Então, o que come uma pessoa com uma doença celíaca? A gente começa a pensar, praticamente, tudo tem glúten. Sim, a gente pensa, né, que tudo tem glúten, mas se você for ver, todas as verduras, todos os legumes, as frutas e as castanhas não tem glúten. Então, assim, toda a alimentação que você vê que certos povos têm, que não tem tantas doenças como nós temos, são os alimentos que a gente pode consumir, né? O pessoal do Mediterrâneo, a dieta Mediterrânea, ela tem tudo isso e as pessoas não têm essa doença celíaca, ela é tão grande quanto tem por aqui. Então, se a pessoa, ela tirar um pouquinho dessas farinhas, dessas coisas que têm glúten, elas vão cair naquilo que é o natural, que é frutas, verduras, legumes e carnes. Então, se você for ver, é bastante coisa, né? E falando em substituição, por exemplo, ah, eu não posso comer a farinha de trigo, mas quais outras farinhas a gente pode encontrar no mercado? Eu vejo que tem algumas opções. Sim, a gente colocou aqui algumas e tem muitas. Mas veja só, aqui nós temos a farinha de coco, olha como ela é bonitinha. E a farinha de coco legal é porque ela é uma gordura boa, ajuda a pessoa a emagrecer e ela ajuda você a ter energia. Então, você já está substituindo por uma coisa também que vai te ajudar em outros aspectos, né? Tem a farinha de berinjela, que é a tida que ajuda a emagrecer também. Tem a de amaranto. De todas essas opções aqui, talvez a de amaranto e a de quinoa, elas seriam assim, que é um pouquinho mais caro. Mas elas adicionam muitas coisas positivas, elas têm um valor nutricional muito alto. Principalmente a de quinoa, que é como se fosse assim, um alimento riquíssimo em proteína. Então, aquelas pessoas que querem, estão fazendo aí academia, querem pegar um peso, querem pegar mais músculo, essa é uma opção muito boa. E nós temos ainda de maracujá e temos aqui a farinha de arroz. O que as pessoas usam mais é essa farinha de arroz ou a farinha de castanhas. A farinha de amêndoa, ela dá um sabor muito gostoso. Fica igual? Não diria que fica igual. Porém, assim, o paladar é adaptativo, né? Então, você vai se adaptando e fica gostoso também. E o mais importante, hoje em dia, tá todo mundo falando que tirem o glúten, tirem o glúten. E, assim, realmente, a pessoa, quando ela tira o glúten, ela acaba se sentindo melhor. Mas, assim, eu não gosto dessa fama terrível que se tornou o pão, né? Como se o pão fosse o maior vilão de tudo, que agora o glúten que é o pior problema de tudo. Não é isso também, não. Por quê? Porque, na verdade, é o nosso corpo que está debilitado. Então, é a gente que, por diversos hábitos errados, fizemos com que o nosso corpo ficasse mais habilitado à absorção de glúten. Os sintomas é que são muito importantes. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas como que eu sei se eu tenho a doença celíaca ou não? Como é válido eu tirar o glúten ou não? Até que ponto, né? Então, os médicos têm muita dificuldade de diagnosticar a pessoa que tem doença celíaca. Por quê? Porque os sintomas que elas têm, às vezes, são sintomas de outras doenças. E também, às vezes, a pessoa tem doença celíaca e apresenta um sintoma só. Então, eles podem ser desde diarreia, dor de cabeça, emagrece muito rapidamente. Ela percebe que ela começa a ter uma anemia que, mesmo tratada com suplemento, não cura. E tudo isso ocorre porque a pessoa que tem doença celíaca, ela tem um problema intestinal. Ela perdeu as velocidades do intestino e essas velocidades, imagina que o intestino é um cano, é um tubo. E esse tubo está cheio de fiozinhos. Esses fiozinhos, que são as velocidades, eles é que absorvem, fazem absorver os nutrientes que a gente precisa. A gente comeu uma proteína, comeu minha proteína. Ela tem que ser diminuída em aminoácidos. Esse aminoácido tem que ser puxado por essas velocidades. Essas velocidades, se elas não estão ali, passa direto. Por isso que a pessoa tem tanta diarreia. Muito importante. Percebeu essas dificuldades? Corre para o médico. E o médico vai indicar o nutricionista que vai poder te orientar como substituir, como tratar essa anemia e como restaurar esse intestino que perdeu sua velocidade.